As condições climáticas têm colaborado e muito para a produção de trigo. Na região oeste, um atraso na colheita da soja fez com que muitos produtores deixassem o milho, segundo a safra de lado, para apostar na cultura. Com um bom desenvolvimento da planta e o aumento da área cultivada, a expectativa é de que a produção paranaense seja de 4 milhões e meio de toneladas. É trigo a se perder de vista. Adriano apostou na cultura e dobrou a área plantada. Como atrasou muito para colher a soja, ficou difícil para a gente plantar o milho ou mesmo feijão, e ficaria muito tarde. Então a gente optou por plantar o trigo até para não deixar a área descoberta, que o trigo também faz essa cobertura e deixa uma matéria orgânica muito boa para o próximo plantio da soja. Com 50 dias, a lavoura do Adriano está em desenvolvimento vegetativo. Mais de 70% das plantações no estado estão nesta fase. Em todo o Paraná, a área de trigo chega a 1 milhão 270 mil hectares. O último boletim divulgado pelo Deral aponta que 95% dos cultivos estão em boas condições. A resposta vem lá de cima. O tempo seco colabora com o desenvolvimento da cultura. O trigo não gosta de muita chuva. Mas ainda é um longo caminho pela frente. Essa lavoura aqui mesmo deve ser colhida daqui a mais ou menos 80 dias. É torcer para que o tempo seja um bom aliado. Não tem dado muita chuva. Teve uma semana ali que choveu bastante, mas agora o clima está correndo bem. O trigo é uma cultura que gosta de pouca chuva. Então, menos umidade, menos doença, facilita para ele. Está desenvolvendo bem. O que esperar e torcer daqui para frente? Então, está em uma fase vegetativa ainda. Daqui uns 15 dias começa a espigar. Então, aí entra na fase crítica do trigo. Que daí se pegar uma geada forte e tal, mata ele. Então, a gente tem que torcer e rezar que não dê geada no período agora de mês de julho. Nesta safra, a produção paranaense deve chegar a 4,5 milhões de toneladas. Um avanço de 30% em relação à safra anterior. Uma expectativa boa. Nós temos um bom desenvolvimento. As lavouras estão bem instaladas. Nós temos uma sanidade bem boa, significativa no campo. Dá para se ver. Os campos estão bonitos, saudáveis e tal. O produtor, claro, não pode baixar a guarda. Ele tem que ficar na sua vistoria e monitorando isso. Mas uma previsão e uma esperança, vamos dizer assim. Nós temos que ter uma grande esperança de que realmente nós tenhamos uma safra boa de trigo. O secretário estadual da Agricultura afirma que o país caminha para ser autossuficiente na produção de trigo. Nós temos um crescimento diário em vários locais do Brasil. Com uma perspectiva de fazer uma safra muito próxima de 9,5, 10 milhões de toneladas. Se isso acontecer, mais um esforço com essa visão também de localização dos moinhos modernos no interior. Com essa visão de fazer contrato garantindo preço ao produtor. Acho que nós estamos evoluindo bem. Torcendo, obviamente, para que sempre, fim de agosto, setembro, começo de outubro, seja um camarada conosco e não haja tanto prejuízo na hora de colher o produto depois de um esforço feito. A gente tem uma visão assim de que nós vamos conseguir não só abastecer o Brasil a médio prazo, como exportar trigo.